Sr. Presidente, Sr. Deputada Cristina Rodrigues, acho que partilhamos preocupações também equivalentes, ainda que não tenhamos, em alguns casos, a mesma percepção sobre a matéria. Em relação ao conhecimento, sabe, eu na minha vida também profissional e depois política confrontei-me com essa questão que o trabalho em Ciências do Mar está sempre a dizer que conhecemos mais a Lua do que a Terra e coisas afins. E isso é uma desvalorização, de facto, do conhecimento que existe no âmbito do ambiente marinho. E aconselhei muitos colegas a procurarem mudar o discurso, porque as pessoas também dizem que o financiador acaba por dizer que nós temos gasto tanto dinheiro em investigação, em navios, em cruzeiros, e vocês continuam a dizer que não há nada. Portanto, esta forma de falar é um certo eufemismo. Nós temos, não há, há menos conhecimento, obviamente, do que nos sistemas terrestres, até porque o sistema terrestre é transparente, observa-se por satélites, muito mais de investigar, mas o conhecimento que existe sobre os oceanos é alargado, e sobre os problemas dos oceanos é alargado. E a nossa comunidade científica também, em Portugal, tem grande conhecimento. Precisamos de conhecer mais, sobretudo porque os sistemas estão a mudar e porque as condições são diferentes do que era, são menos preditíveis e, eventualmente, alguns são modelos de caos para perceber como o sistema funciona. Mas, deixe-me dizer que é preciso conhecer mais, é preciso, de facto, mais financiamento para ter o melhor conhecimento, mas não partimos, estamos longe de partir de um zero. Temos um conhecimento que nos permite fazer decisões e, quando não podemos fazer decisões e estamos na incerteza, encontrar modelos que sejam precaucionários. Em relação à pesca de arrasto, nós não temos financiamentos para a pesca de arrasto, não há aqui subsídios para a pesca de arrasto, mas deixe-me dizer que a pesca de arrasto é a pesca de arrasto, não podemos demonizar a pesca de arrasto. Eu próprio participei em programas em relação ao mar profundo para se acabar com o arrasto no mar profundo. Mas é muito diferente o arrasto do mar profundo que, de facto, e Portugal foi inovador total nesse contexto, criou a maior área em Madeira e nos Açores de proibição total de arrastos de pesca. Mas os arrastos em fundos, em alguns tipos de pescaria, em fundos de areia e em fundos de vasa, onde existem alguns recursos que fazem parte, aliás, das nossas pescarias de pequena escala e pescarias tradicionais, não têm o mesmo tipo de problema que se põem para os arrastos de profundidade que afetam recifes, jardins de corais e grandes habitats estruturados. Mas, de qualquer modo, não há subsídio para isso. Eu partilho da sua perspectiva de que, partilho, mas é quase do senso comum e está inscrito no SDG 14, que é preciso, de facto, terminar com os subsídios, com os subsídios às pescas foram perniciosos. E um dos problemas que hoje temos, de facto, em relação aos recursos pesqueiros, foi que os subsídios mascararam a desgraça dos comuns, de certo modo. E a Organização Internacional do Comércio, que é citada, aliás, no SDG 14 da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, refere que não deve haver subsídios. Mas faz exceções. Faz exceções. Faz exceções. Estão lá escritas também no SDG 14 relativamente a casos como os estados de ilhas em desenvolvimento ou casos semelhantes, em que é preciso dar capacitação às comunidades locais para que elas sejam competitivas contra a grande pesca. Isto também lá está escrito e é preciso ressalvar. Mas sim, concordo. Agora, no próprio FEAMP se prevê-se subsídios não para aumentar a capacidade, mas para melhorar as condições a bordo, as condições de conservação, porque um dos problemas, por exemplo, que nós tínhamos também era perder-se por falta de conservação a bordo. Portanto, melhorar algumas das condições das embarcações de pesca. Estar o FEAMP antigo, que vai estar certamente no novo FEAMP, e melhorar a eficiência energética dos próprios motores. Portanto, não é substituir um barco por uma outra, mas trazer condições, desde que tal não signifique um aumento da capacidade de pesca e de acesso ao recurso. Porque estamos... Como é que é que é que é que é que é a área de marinhas? Ah, portanto, este ano vamos publicar o... Esperamos publicar o regime jurídico para a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas e encontrar, de facto, as soluções financeiras para que elas não sejam, que há uma proporção também que é nossa, que é do Governo, que elas não sejam áreas no papel, que sejam reais. E que eu não se faça show-off, mas se faça show-in. E isso contará também com a minha opinião, e encontramos, de certeza, programas de cogestão, com ligações com organizações não governamentais, que têm um papel forte a desempenhar, com fundações do ambiente que estão interessadas em trilhar este mesmo caminho e encontrar orçamentos participativos que não sejam só orçamentos públicos, mas encontrar, de facto, outros meios de... E, como sabem, há muitas organizações na nossa sociedade que podem contribuir para este modelo sem ir simplesmente buscar dinheiros públicos, e espero conseguir fazê-lo. Sim, pois também... Mas fundos públicos também serão ativos, não vamos deixar de ter fundos públicos para isso, e temos aqui orçamento de apoio público para a proteção e restauração da biodiversidade, no caso deste orçamento está aqui em 14 milhões de euros, mas este financiamento pode ter... Porque a coisa pior, não pode haver perniciosa, é ter, de facto, áreas marinhas protegidas, designadas, que não têm as condições para o ser e estão a dar o mau nome a um processo que, de facto, traz benefícios não só para o ambiente, como para a sociedade e para as populações. Já acabei, foi?